Olá, minhas lindezas! E hoje eu trago pra vocês mais uma resenha e a resenha de hoje é destes produtinhos aqui que é mais um lançamento da linha Meu Liso da Salon Line e essa aqui é a hidratação coco. Então eu já conto pra vocês todos os detalhes, já se inscreve aqui embaixo se ainda não é inscrito, tudo bem? Que eu vou ficar muito contente, muito agradecida e será muito bem-vindo. E vou pedir também aquele meu likezinho bem gostoso do amor pra todo mundo que vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo e também no crescimento do canal. E compartilha também esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas, nos grupos do WhatsApp, do Facebook. Tá bom, minhas lindezas? Então simbora lá! Vamos logo saber tudo sobre a resenha deste produtinho aqui. Simbora! Então, amores, essa linha aqui, como todas as outras do meu Liso, é direcionada pra aquele cabelo que é liso, que seja natural, alisado por progressiva, relaxado, que seja com inê, que tenha estrutura lisa. Só que também não é uma regra. Da mesma forma que nós, alisadas, utilizamos máscaras e amamos, pelo menos eu sim, de cacheadas. Quem é cacheadas aí, crespo, se quiser testar essa linha aqui, nada impede, porque aqui tem ativos que trazem benefícios aos cabelos como qualquer outra máscara. E ela vem aqui com a proposta de deixar o cabelo hidratado, sem frizz e, ao mesmo tempo, sem pesar a raiz do cabelo. Não deixar aquele cabelo pesado, sem movimento. Então, aqui tá dizendo que se ela instantaneamente não pesa a raiz e combate pontas duplas. Então, aí eu comprei a máscara, que eu paguei uns R$15,90 mais ou menos, e o shampoo eu já tinha, porque eu tinha ganhado ele lá na feira Beauty Fair. E a máscara, ela vem numa embalagem de 300 gramas, no qual o ativo principal dela é o coco, só que também tem a provitamina B5, que nada mais é que o panthenol. E olhando a composição dessa máscara, também tem a glicerina e o PCA, que são ativos hidratantes, e o ácido cítrico, que vem com a função de selamento das cutículas. E a embalagem dela é de rosquear, como todas as máscaras da linha Meu Liso. E ela tem uma consistência, gente, até bem densa, e tem aquela cor com aquele branco meio gelo, meio transparente. E o shampoo vem numa embalagem com 300ml, com o mesmo perfil também de todos os shampoos da linha Meu Liso, com o ativo também, o óleo de coco, mais a provitamina B5, que é o panthenol. E aí nele também vem com a glicerina e o PCA, que são ativos hidratantes, só que ao invés de ter o ácido cítrico, como tem a máscara, ele vem com o ácido salicílico. E ele tem uma cor transparente e ele é um shampoo bem molenguinho, ele tem uma consistência, assim, bem molinha, bem rala. E aí seguindo passo a passo da forma de uso, eu venho primeiro lavando os cabelos com o shampoo da linha. Ele é um shampoo que faz bastante espuma nos fios, só que apesar de ele vir com a vitamina B5 e também com o óleo de coco, eu não senti tanta hidratação. E ele é aquele tipo de shampoo que você pode até aplicar duas vezes na hora da lavagem, pra deixar o couro cabeludo bem limpinho, só que é imprescindível que você não esqueça de fazer o pré-shampoo, porque como eu falei, ele não é um shampoo muito hidratante, então ele vai agredir o comprimento do seu cabelo, se você não tivesse cuidado. Só que eu não indico que esse pré-shampoo seja uma umectação, porque ele não retira muito bem a umectação. Eu testei ele pra tirar a umectação, foi péssima a experiência. Eu tive que ter uma ajuda depois de uma máscara, de uma escala, pra poder tirar do comprimento, porque a espuma dele vai limpar muito bem aqui o couro cabeludo, mas quando desce pros fios, ela não tem aquela potência necessária de tirar a umectação, o óleo dos fios, e a gente não pode pegar o shampoo e já aplicar direto no comprimento e esfregar assim, porque aí vai prejudicar os fios. E aí depois com o cabelo bem limpinho, a gente retira todo o excesso de água e vem aplicando a máscara. E ela é aquela máscara que ela não desmaia os fios, e não é emoliente na aplicação. Ela é meio pegajosa, não sei explicar pra vocês. É aquela máscara que fica meio empastado o cabelo, difícil de enluvar, então é até legal que você não deixe o cabelo secar tanto pra aplicar ela. Só que apesar disso, ela é uma máscara que não espuma, e absorve, penetra rapidamente dentro dos fios. E o tempo de ação dela são de 5 a 10 minutos. Eu testei das duas maneiras, e eu gostei mais do resultado, deixando os 10 minutos no cabelo. E o resultado é esse, o cabelo ficou muito bonito, ficou muito selado, teve uma redução de frizz aí bem bacana, de uns 80%, 90%. O cabelo ficou muito brilhoso, maleável, então eu gostei muito do resultado dessa máscara. Deu um embelezamento bem legal nos fios. E hoje, gente, é o dia seguinte, que eu não consegui gravar o vídeo ontem, mas o cabelo tá bem bacana ainda, tá bem brilhoso, não ficou com as pontas espigadas, então foi um tratamento até bem bacana. E aí no cronograma, ela entra pra mim na etapa de hidratação, mas eu senti uma leve pegada de nutrição também nos fios. Mas a pegada mais forte dela é de hidratação mesmo. E aí, referente à fragrância, né, o perfume dessa linha, eu confesso a vocês que não me encantou muito. Não é aquele cheiro assim, perfumado, não é aquele cheiro delicioso, não. Ela tem um cheiro, assim, bem comum de máscara, aquelas máscaras meio sem cheiro, sabe? Que cheiro, assim, meio creme, base. E bem de longe, bem de longe mesmo, a gente sente um cheiro de coco, mas é bem longe mesmo. A gente tem que dar aquela forçadinha, colocar no psicológico que tem cheiro de coco aqui, aí a gente consegue sentir. E ela, assim, não fixa tanto no cabelo. Mas no primeiro dia, eu senti, sim, o cabelo com o cheirinho dela. Hoje já não está mais. E o shampoo é a mesma coisa, gente. Tem o cheirinho da mesma família. É um cheirinho, assim, bem suave, mas bem sem gracinha. Não gostei. Mas, claro, gente, que cheiro é muito pessoal, né? Pode ser que um goste ou não. Isso aí é muito pessoal mesmo. No meu parecer, não é um cheiro que me agrada muito, não. E referente às técnicas, a máscara, ela é liberada somente pra low pool. E o shampoo, ele não é liberado porque ele tem sulfato. Então, aí, concluindo o que eu achei dessa linha. Eu gostei muito dessa máscara aqui. Ela dá um efeito, assim, muito bacana, de um cabelo muito bonito, embelezado. Então, é uma máscara, assim, de hidratação bem legal. Uma hidratação BBB aí, pra gente colocar no cronograma. Agora, já o shampoo, gente, o shampoo dessa linha aqui, ele já não me agradou. Como eu falei, eu achei que ele não hidrata os fios. Aquele shampoo meio pesado, que também não é legal pra quem tem progressivo nos fios, porque eu acho que ele vai retirar aí essa progressiva mais rápido. Lembrando que essa é a minha opinião. Cabelo varia muito de cabelo pra cabelo, né? Que eles têm vida própria. Então, conta aqui nos comentários se você já usou essa linha, se você já usou esse shampoo, essa máscara, o que você achou, como foi que esses produtinhos se comportaram no cabelo de vocês. Então, ó, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não sai daí sem o likezinho do amor. Um beijão bem gigante no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que é amanhã. Tchau, tchau, amor! Tchau, tchau!